A CIDADE NO BRASIL 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 Cerca do norte, seja amanhã quem te ouve-lhe e se um dia me venha morto, mas ninguém tem que fazia. Recreio é sempre feio, aflito é sempre aflito, pois feio é sempre feio. Bonito, sempre bonito. O norte é sempre novo, os dias são sempre dias. E se te refilhes a morte, o que é que me fazia? A palma é sempre a palma. Os meus são sempre os meus. Eu preparia a alma para dar-me contas a Deus. Não sei se estás enganado, amar alto os amigos meus. Precisa-nos estar desvado, para dar-me contas a Deus. Isso que me venha contas a Deus. O meu cantador moderno, como se preparam as contas para entregar ao Pai interno? Precisa não haver pecado por Pai. Vai no Pai, vai no inferno. Nenhum pecado familiar, para sentar-nos o inferno. O meu cantador moderno, quem a cantar nunca cai, a alma que morre em pecado, para onde é que vai? Eu já te disse, não hesitei. Mãe, querido, meu chapéu, os injustos voltam-me ver. Tu és justo, mas tu vais para o céu. Se eu for para o céu um dia, ter com Deus na eternidade, é porque vou na companhia do Santo Francisco András. O Amaral, eu não sou santo, não sei por que é que te espantas, e é que se eu somente o canto, na hora em que te cantas. Cria franco ao estado, e o povo confie entrando, a salvar salmas do Pai, que por lá estão sofrendo. Tu deves cantar com calma, ainda mesmo neste auditório. não podes salvar as almas, que estão lá no computador, esta notável pessoa. da maneira em que me veis. Pareces Santo António de Lisboa, grande santo do Rio. por Santo António de Lisboa, era santo e companheiro, mas eu faltava, uma grata, uma grata, os mãozinhos, no banheiro. de Lisboa, é escorrendo, a cantar. Estava entusiasmado, isto, não fazê-lo, não fazê-lo, jubilhar, o jumeiro, o pé de Cristo. Amaral, zbambi minha ilha, por favor, por favor, para a minha direita, só para ver que a minha ilha, se chama filha, mas sei lá, não fazê-lo, não fazê-lo. Eu sigo pra tua veia, também é o meu ansejo, para falar de quem, já não sei daquê, se eu um dia lá chegar, pelo dia lá chegar, pelo dia da minha tradição. Eu juro-te, que vou baixar, as negras perras, no chão. Tu gostais, da nossa lina, a nossa blusa, que taim? Uou, sua filha, a filha, que vamos, que vamos, Se foste à América, vós assuntes, e repães para o chão. E o alto posto, e as flores, tem muito mais de distinção. Sou a praia da vitória, um selo aonde tu cabes. Estás em toda a nossa história, da maneira em que tu sabes. A praia tem um jardim, o mal dos dão, passear não. Tem uns que dizem que sim, outros dizem que não. Como a cidade do Rio e Juiz. E é linda e não ruim. E enorme patriotismo, todos dizem que é assim. Vamos cantar, vamos sabendo. Vês, o dizem, de uma asneira. Vês, o dizem, de uma asneira. Vês, o dizem, de uma asneira. Mas é para ninguém desiste. E sobre a vida parceira, Não te faça adorcer Com aquela maravilha O que é honra e prazer Nós temos daquela ilha Mas há gente que não gosta Mas há gente que não gosta Não fará o meu cantador Mas há gente que não gosta Porque a pensão E a resposta Não vai morir E a resposta E a resposta Não vai morir E uma asneira Só um bom O que é que está E a resposta E um minha É uma asneira E um minha E um minhão E um minhão E um minhão E um minhão Onde não ganho o ninho lindo Onde Maria é companheira E Jesus é meu amigo Ao ver-se o de tais irões Na alçaína de carinho Onde tais zoeiros espanhóis Não ganharam o futuro Os espanhóis, coitadinhos Nas espalhas da ilha terceira Os espanhóis, coitadinhos, coitadinhos E pobrecitos E soldados de mesma maneira És do povo sem ter medo Nado na ilha terceira Onde o Seprio Figueiredo E o Maria da Pereira Seprio era governador Não sei se estou enganado E brilhava a pereira Quem apurou ao baixo e ao baixo E anda mulher tão fina Tal Fidalga Tal Pereira Que foi uma heroína Da história da terceira A paral do esbordume Dos fatos da ilha terceira Sabes qual que era o número No marido Desse a brinca Desse a brinca És artista Em que a vitória Esquerda Por cantar Aqui este povo Sola Dela Estás mais a par Mas dizer qual é o número E eu vou te beijar Marguilhar Mão de fogo, mal de creio É isso aprovado, mar ao cantar E no fim é que O grande cantor de brigos Glória da Ina Terceira Diz-me quanto eram os filhos Da tal brilhante freira E não amou o bem comum Amar ao bismo, se é verdade Os filhos É a saúde Diz-me se é reabilidade Se na tal história acabes Na tal mulher com beleza Ao andar de ser Tu sabes Deves ter bem a certeza Ao meu cu Colega querido Na história Da terceira Diz-me novo No marido Dessa tal prião O marido Dessa mulher dela Se consideras marido Se consideras marido Que história bela Que história bela Faz tua Coral Sentido Se tu pensas O que eu penso E se é E se é E se é Dos banhos Do rio Era A parte O meu Lourenço O meu Novo Seu Maria Ai, Jesus Ele é o meu É Tem que ser Os dados Já se encontraram Tem que ser Tua forma Tua forma Ondeira Em que Água É Que lá Chegaram Portuguesa E a Terceira Se tu pensas O que eu penso E se te Venha A memória Falavas em parto No meu Lourenço E depois Venha a história Ai, Jesus Agora Fraqueza Eu acho Agora Agora Fraqueza Como o Farel Na senha Vai falando Lá do macho O amor Ao que era Venha Eita Parece mentira Eita Parece mentira A Em que Não Esta O É Toda Vila O Mulher Bela O Bela E Tão Fina Eu falarei é daquela que foi moça e ruína E sei que o amarão mata As histórias da terceira Mas não me disse esta vada Nos capitais da senha de luz Oh, andade que faz alas Mas não é como o amarão Oh, tu não esveligastes bem Oh, então é o que parece-me mal Tu nunca percebes mal Porque sabes cantar tão bem Tu não sabes dizer Portugal Os dias que há no hospital Se eu não tiver engano Falando da maravilha Tu não sabes em que ano Chegarão à nossa ilha Não sei o teu pai Não é o teu avô Venha, vizinha E venha, não brilha Diz-me, se é pai Oh, teu avô E chegou Ah, não sei Tu preparaste um plano Que perdeste a tal luz Ah, não sei o teu avô Oh, não sei o que parece-me Não sei o que parece-me Que ano Chegarão à ilha De Jesus Tu dizem eu Uma maravilha E eu acho que está bem certo Diz-me qual é a primeira ida Eu digo com alegria Pelos nossos descobridores A ilha Santa Maria A primeira dos azuis E esse aqui Não vem do lugar E para ninguém Mais nos capaz Diz-me qual é Foi a segunda Peste Pouco 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 Dentro do Mesmo Papel Na tal Viajei Pouco A育itória Pouco A育itória Ai, eu sei, deixa cair, 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 apesar de tudo, rebaixar os idosos, jair, cair, 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 cair Diove, cair, 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 cair. Segundo aí, estocas e empenham. Houve um homem tão feliz Chamado Manuel Passanha No reinado de Dom Vinícius Vem, chupo, chefe ao fim Porque o ouro não é desafiado E muito mais, menos o que é Não passa de uma fechinha E para a gente não cair Segundo a história afirma o amará Depois dele vai a seguir Gonçalo, velho cabral Gonçalo, velho cabral Também passo pelos Açores E viu o dia a Portugal Maravilhas, dulces, azuis Ando à distância, quem ir A mentira te seduz É pena, mãe, se estás a fugir A verdade da clara luz Diz-me que eu estou a fugir Apesar de ter mais dores Mais que tempo estou a fugir A isto e a dúvida Mas diz-me sem ter engano Com tua forma ordeira Definitivamente Quem tem que guiar Não é que chegar Com a terceira Oh, 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 mãe que Não me estás gudei Tu é que não me percebeste Ai, qual é, te perguntei Ai, qual é, te perguntei E te não me percebeste O Andrade da tua junta A subir este calvário Eu é que fiz a pergunta E tu pintas-me ao contrário E tu pintas-me ao contrário Resolve-te Porque sabias Não te guardo O que eu sei Eu é que fiz a pergunta E tu pintas-me ao contrário E tu pintas-me ao contrário A Deus Andrade do coração Eu não sei o que tu sabe Amor E tu pintas-me ao contrário E tu pintas-me ao contrário E tu pintas-me ao contrário Eu vou morrer Estou aqui, à tua beira, do pecado inicial. A prova está à vista. Tu, quando cantas, não te enganas. Tu és o maior artista das cidadas azufrianas. Há os que vai padecendo. Porque a jornada não conduz. E há outros que não estão vendo nem a sua própria luz. Meus corações, minhas almas. Meu povo de sabedoria. O amado merece palmas. É canga, é canguria. Pai, é canguria. E aí, dali, 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 dali. Amém. 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 Parece um ser humano, esta bela cozinheira, parece-se ser humano, não parece-lhe a desolida. O Amaral está de borgo, nesta provocação, porque o fozinho do borgo é o nariz do patrão. O fozinho deste porco nunca pode ser igual, este fozinho do porco nunca pode ser igual. Mas pode ser parecido com o fozinho do Amaral. Mas pode ser parecido com o fozinho do Amaral. O Amaral está de borgo, nesta festa, nesta boba, aquela se é do grande. É mesmo a cabeça toda, e o talho deste Fernandes. É mesmo a cabeça toda, e o talho deste Fernandes. Se não fosses divertido, e não podes ser igual, o meu nariz é comprido, não igual ao Amaral. O Amaral continua, já que o Fernandes quer guerra. É como um bico da charrua, para entrar na alguma terra, é como um bico da charrua, mas não entrar na minha terra. e os, simbuns, nesta terra, continuam a cantar. E os livros nesta terra, Prontinho ao acampar, Querem ver se fazem guerra, A América do cu pro ar, Querem ver se fazem guerra, A América do cu pro ar, Fernando o Fernando, O Center, Está ouça volta! Está ouça volta! Neste dia de lamentas, Neste dia deste ano, Neste dia deste ano, Neste dia deste ano, Vá o matão do Luciano E dá-lhe o matão do Luciano O Luciano sem querer guerra Louvo à sua maneira O Luciano sem querer guerra Louvo à sua maneira É o iluste de uma terra Chamada Ilha Terceira É o iluste de uma terra Chamada Ilha Terceira E nas prazes que tu fazes Ninguém sabe o que tu queres E nas prazes que tu fazes Ninguém sabe o que tu queres Luciano sem querer guerra Mais gostei das mulheres Ele nasce na Terceira Passeio de Portugal Ele nasce em fogo na Terceira Passeio de Portugal Assim está da maneira Em que está o paparal Este grande é o mar Que nasceu na terra alheia E neste grande é o mar E neste grande é o mar Que nasceu na terra alheia Não posso ser igual Não há mal de ser Ai que saudades eu tenho de ti Ajuda-me deia Ai que saudades eu tenho de ter Jardim da terra alheia Ai que saudades eu tenho de um infeliziano Ai que senhores eu tenho de espelha do ano Ai que sanates eu tenho de um infeliziano E nas prazes eu tenho de um infeliziano Vamos lá, vamos lá. 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 Chegando a minha vez De falar em maravilhas Seis cidadão português Mas não pra discutir ainda Tu estás na felicidade Quero tu vaias ao pié Tens toda a liberdade Pra fazer-lhes pôr-te Eu digo aqui com este pôr-te Pensa que isto é minha cumprida em Deus Olha que é só eu ainda venho Tenho o escudo de amor Pensa que isto é minha cumprida em Deus 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 Cantas, vai, sai deste feito E assim vais no caminho Que dá ao serrado direito Que dá ao serrado direito Deixe-me bem este sujeito E para me dar um sincone Deixe-me bem este sujeito Deixe-me bem este sujeito Porque eu sou do sul Tu és do norte Eu sou do norte Tu és dia Eu sou fraco Tu és forte Eu sou tristeza Eça me guia Eu sou fraco 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 Eu vou fazer a minha parte, eu digo-te por caridade, eu me chamo o meu número do ar, um vinte e quatro alunos do ar. Eu sei, é meu amigo. 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 Não dou, nem te fudo, já nem sequer volto cantar. E já tenho um passo curto, não te posso acompanhar. Eu digo uma brincadeira, eu digo uma brincadeira, eu digo uma brincadeira, eu digo uma brincadeira. Eu digo uma brincadeira e eu digo uma brincadeira, eu digo uma brincadeira. E já tenho um passo curto, não te posso acompanhar. De uma forma não ruim, até como o domingão, eu canto a banho ao pé de mim. Espera aí, não é bom? Espera aí, não é bom, até como o domingão, eu canto a banho ao pé de mim. Espera aí, não é bom, até como o domingão, eu canto a banho ao pé de mim. Obrigado. 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 O que é isso? Tu apostas que tu continuas a matar Para a gente comer as postas Para a gente se consolar Tu faz pano ou tu papel Para a gente comer as postas Em coração não gostas de te dar um chico Ele matou a alma de atenção, meu gão Vou-te pelo lado de te dar Eu sei que tu vas enfermo A multidão tão amiga Ainda não prová-los os torrentos A que dá tanto de cantinho Agora que estás lindo Eu só estou de cantar Com o meu pensar tomou Nem fez com o Manuel Queria amassar Mas era pelo lado do cu O Manuel nunca se engana Sabe bem onde matar A moda A desorienta Para cá Para casar O seu lugar Este é seu O que eu me enganar Já viste? Isto assim Não me agoteta E nunca fica Desvoltada A naite entrou E sério E seca Nunca me vi molhada A fata Estava alagada E não sei quem a molhou Diz 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 Que ela estava preparada Pro Porque Que ela Batou Boa Te Ficou Sem ter Engamo Diz Era assim Meu Covarde Mc Estava Estava Na Mã De Mã De Mã De De Um Cantador De Mã Eu sou da festa do mar, principalmente o Manoel, não se não vai, desta forma em que eu sou, isto é, dizem a minha, que eu nos amei por uma bela. Tive que matar uma galinha, para atrasar-se, para amorcer. Tive que matar uma galinha, para atrasar-se, para atrasar-se, para atrasar-se, para atrasar-se. Tive que matar uma galinha, para atrasar-se, para atrasar-se, para atrasar-se. Tive que matar uma galinha, para atrasar-se. Foi-se porque que ele matou, foi-se porque uma porca, não vem. Tive que matar uma galinha, para atrasar-se, para atrasar-se. Tive que matar uma galinha, 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 para atrasar-se. Embora que não seja normal, até puxar pelo gargalo, e dizer um pensado de qual parado. E dizer um pensado tão fiel, e dizer um pensado de qual parado, e dizer um pensado de qual parado, e dizer um pensado de qual parado. E dizer um pensado tão fiel, e dizer um pensado de qual parado, e dizer um pensado de qual parado, e dizer um pensado de qual parado. E dizer um pensado tão fiel, e dizer um pensado de qual parado, e dizer um pensado de qual parado, e dizer um pensado de qual parado. E dizer um pensado tão fiel, e dizer um pensado de qual parado, e dizer um pensado de qual parado, e dizer um pensado de qual parado. E dizer um pensado tão fiel, e dizer um pensado de qual parado, e dizer um pensado de qual parado. E dizer um pensado tão fiel, e dizer um pensado de qual parado, e dizer um pensado de qual parado, e dizer um pensado de qual parado. O dia, o rio do ano, disse que o lume está dando a paz, não da arreca, mas do lume se arraga. A arco, a arco, a arco, a arco, a arco é amigo meu. ... ... ... ... ... ... Basta isto aqui, é sofrer os encantos dolociais Tu não passas numa cafefeira Que se volta ao mesmo ao Vendaval Tu és o homem da cafeira Que não chegas para este banho Digo a todo o pessoal Isto não é brincadeira Já esquece o nosso o André É que o que te giste de do baial Para vir para a terceira Este homem que não desata Mesmo nesta brincadeira Já há do queiro que ataca O que é o homem da cafeira Veja-te agora Canta, canta Que não faz mal Seja tudo por brincadeira Seja tudo por boal Porque gostas mais da terceira Ah, terceira, não pedis bola, Jesus Nem vim para me ganhar a passão E é que fizestes as duas horas Que acabais de estragar Já que falaste a minha bola Te digo no meu cantar Sei que não pediste esmola Mas fostes lá para trabalhar E aí, tá bom, eu não pedi lá 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 Porto, judeu E aí, Jesus Não brinquei com os americanos E aí, Jesus 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 Deixa lá só for a brincadeira Pois isso é frisinha Fior que existe Não, Deus E aí, Jesus E aí, Jesus Ah, campus E aí, Jesus E aí, Jesus E aí, Jesus E aí, Jesus E tu fales Do coração O que dizes ao pôr-te uma brilha azul e refugia São Sebastião? Volte na tua previsia, não fale em São Sebastião. O que dizes ao pôr-te uma brilha azul e refugia São Sebastião? O que dizes ao pôr-te uma brilha azul? O que dizes ao pôr-te uma brilha azul e refugia São Sebastião? O que dizes ao pôr-te uma brilha azul e refugia São Sebastião? O que dizes ao pôr-te uma brilha azul e refugia São Sebastião? Não me faça trecho, palhaço. Lembra-te que a minha mulher gostaria de ouvir o seu homem cantar. Ela gosta de ver o homem cantar E a cedilha de sua chama E o jolau dela gosta mais de cantar Se é no chão ou se é da cana Ela está com muita fama E o jolau dela pode ser Que o jolau dela gosta mais de cantar Ela gosta de ver o homem cantar E a cedilha de sua chama E se ligado por três vezes, conseguiu mesmo no segundo, fez mesmo três portugueses.